Gente, olha o meu cabelo. Ontem eu dormi com ele um pouco úmido e hoje eu acordei e falei, né, vou fazer minha prancha pra gravar. Eu falei, quer saber, eu vou ficar assim, exótico, diferente, né? Gente, comecei a fazer um tratamento que vocês me indicaram pra crescer cabelinho aqui. E não sei se é psicológico, mas eu tô sentindo que tá dando um resultado. Já tem um tempinho que eu tô fazendo, mas eu tenho que fazer certinho, né? É com microagulhamento, que passou no produto... Eu não sei, eu vou testar primeiro antes de indicar qualquer coisa aqui pra vocês. Eu vou ler um e-mail aqui, gente. Lá no nosso grupo do Telegram, vocês me deram dica que eu deveria voltar a fazer uns entre amigas. E aí eu pedi pra vocês mandarem e-mail, eu recebi vários e-mails e a maioria eu respondi por e-mail mesmo e eu não fiz vídeo nenhum. E aí eu vi um aqui que eu não tinha respondido ainda. Vou tentar ler e fazer minha maquiagem ao mesmo tempo. Antes, deixa eu mostrar pra vocês minha Glambox, gente. Olha, eu finalizei minha pele com os tomados que veio na Glambox. Essa é a desse mês, então se você assinar até o final de outubro, ainda você vai receber essa daqui. Não exatamente com as mesmas coisas que vieram na minha, porque depende do seu perfil de beleza. Eu finalizei minha pele, gente, com esse tônico que veio. Passei esse daqui, o Effacler da La Roche, que é esse aquele mate como hidratante. Isso não vem na Glambox, tá? Só dizendo como eu finalizei minha pele. E pela primeira vez, eu tenho que testar mais. É um tônico facial. Esse creme aqui de castanha da Natura, pros pés. Vocês já viram meu pé, gente? Meu pé é muito ressecado. Eu amo receber creme de pé. Aí veio também um da The Body Shop, um creme pras mãos. Os creminhos da The Body Shop são super cheirosos. E veio também isso aqui, super interessante. Máscara em spray. Olha isso, eu nunca tinha visto. 12 em 1. Tem vários benefícios. Essa eu ainda não testei. E ela é sem enxágua. Controla o volume. Controla o frizz. Ah, é muito bom. Bom, proteção térmica, filtro solar, protege a cor, hidrata, promove brilho, facilita a escovação, protege da chapinha, efeito desembaraçante. E veio também um pincel de contorno. Ó, mas eu vou usar os meus pincéis da Freyara. Tem um desconto da Freyara, gente. Vou deixar o link na descrição. Sou colecionadora oficial de caixas da Glambox. Tem muitas aqui. Ela botou, namora 11 meses e não saber se ele realmente ainda quer ficar comigo, tá me deixando insegura e paranoica com algumas situações. Tenho medo de jogar a real e receber uma resposta que eu não quero ouvir. Ele não se esforça pra estar comigo, sabe, Fê? Eu vejo ele pegando folga pra sair com os amigos, e ele nunca me chama dizendo que só vai homem. Aí vejo histórias de amigos dele e vejo que alguns levaram as namoradas. No início, ele até pegava folga na sexta pra passar o final de semana comigo, porque moramos em cidades vizinhas, mas agora ele anda sempre ocupado. Diz que tá sem dinheiro pra pegar a condução pra cá, mas tá sempre bebendo e saindo com os amigos depois de trabalho. Às vezes ele nem me avisa. Bom, gente, eu vi que tá sendo muito difícil, porque eu não chego muito bem. Ler aqui com essa luz na minha cara e fazendo ao mesmo tempo, vou fazer minha maquiagem e aí eu vou narrando pra vocês, porque eu já li o e-mail dela antes, eu já sei do que se trata. Então vamos lá. Alguns dias atrás ele perguntou por que eu não vou atualizar o cabelo, que tô muito diferente de como ele me conheceu. Eu tô fazendo transição capilar e resolvi assumir a dupla textura e cortei meu cabelo curto, mas isso não é falta de cuidado. Ele diz que prefere meu cabelo liso e sempre que a gente se encontra, eu acabo passando a prontinha no cabelo pra agradá-lo. No momento eu tô desempregada e minhas últimas economias estão acabando. Não consigo ir pra cidade dele todo final de semana ou fazer o cabelo em unhas. Comprar produtos como antes e os comentários que ele fez me deixaram muito triste. Minha autoestima já não era alta, me sinto feia, eu não tenho muitos amigos, eu faço educação à distância e só fico em casa. Me sinto sozinho e me sentiria mais ainda se ele terminasse comigo. Às vezes quando ele fala que vai sair, eu passo horas no celular atualizando os stories de todos os amigos que podem estar com ele só pra ver se vejo alguma coisa. Eu digo pra mim mesma que confio nele, mas ele me gerou uma insegurança. Tenho muita história envolvida, tem muita história envolvida. Tentei resumir. O que você faria, Fê? Eu não quero que ele termine comigo. Mesmo com coisas que me incomodam, ele foi o melhor namorado que tive. Quando estamos juntos, ele é carinhoso. Nunca tivemos brigas agressivas e ofensivas, como em relacionamentos anteriores. Mas sinto que eu estou me ferindo. Não aguento mais. Fê, se usar minha história no canal, por favor, não cita meu nome. Muito obrigada, esses vídeos são uma companhia pra mim. Nunca desista do seu canal, você ajuda muitas pessoas. Que fofa, obrigada. Não sei o que aconteceu comigo fazendo delineado hoje. Vamos por partes, né, gente? Claro que assim, aqui eu estou vendo uma pequena parte da história. Com certeza tem muito mais. Porque alguns dias atrás ele perguntou, por que eu não vou atualizar o cabelo? E ele falou que preferia ela antes. Aí sempre que eles se encontram, ela usa o cabelo liso. Isso é uma situação complicada. Eu deveria te apoiar, né, gente? Pras meninas que já passaram, os meninos que estão assistindo e que não entendem. Transição capilar é um período, assim, pelo menos pra mim. Cada um leva de um jeito. Foi muito complicado. Então o que a gente menos quer é as pessoas ouvindo, nossa, o cabelo tá estranho. Então, por que não corta de uma vez? E comentários assim. É um período onde a pessoa realmente precisa de muito incentivo. E eu acho que o seu parceiro, o seu namorado, deve ser a pessoa que vai elevar a sua autoestima, né? Só disso eu já achei ele bem babaca. Um pouquinho, desculpa a sinceridade. A gente pode sim fazer coisas pra agradar o nosso parceiro. Eu não acho que isso, ah, é fazer coisa pra agradar o homem. Você pode sim fazer uma coisa que ele ache bonita. Desde que também agrade você. Você não pode fazer uma coisa que você não gosta, que você não se sente confortável, que você não quer fazer só pra agradar ele. E eu acho que isso é um pouco aqui do caso, né? Ela falou que ela tá desempregada, né? Que ela tá um pouco sem dinheiro pra cuidar das unhas, do cabelo, comprar produtos como antes. E os comentários que ele fez me deixam muito triste. Primeira coisa, eu acho que você deve, com certeza, falar isso pra ele, né? Porque mesmo que, assim, que é óbvio que esses comentários não devem ser feios, mas talvez ele não saiba o quanto que isso tá mexendo com você. Ela falou que a autoestima dela já não era muito boa, né? Que ela se sente feia. Não vai pensar que você vai se cuidar por causa dele e pra ele, não. É pra você mesmo. Eu, gente, tenho vários dias que eu acordo e falo, cara, hoje eu tô feia, hein? Hoje caprichei na feiura. Isso é normal. Mesmo a menina mais bonita do mundo vai ter dia que ela vai se acordar bem e se sentir com a autoestima um pouco baixa. E aí, quando isso acontece, eu vou fazer alguma coisa por mim. Não necessariamente fazer uma maquiagem. Isso não só a questão estética, mas esse tempo que eu tiro pra cuidar de mim, pra fazer alguma coisa pra mim, já, assim, melhora meu mood, melhora minha autoestima. É uma coisa de autocuidado que faz você se sentir bem. E, assim, ela disse que não tem muitos amigos, mas... Com certeza, tem alguém que você conhece. Alguém que você, talvez, não saia há muito tempo. Chama uma amiga que você já não vê há muitos anos, sabe? Pra ir num barzinho, comer um hambúrguer, um sanduíche, fofocar sobre a vida. Eu acho que nos relacionamentos onde chega aquele ponto onde um vive muito em função do outro, sabe? Todas as suas histórias são juntos. Tudo que vocês fazem são juntos. A gente acaba ficando meio abitolada. Cada um tem que ter o seu ciclo de amizade. Você tem que buscar fazer coisas sozinhas e independentes pra não criar aquela coisa da dependência emocional. Claro que o nosso namorado, muitas vezes, acaba se tornando a pessoa mais próxima da gente. Porque é a pessoa que a gente convive mais ou que a gente conversa mais. Ela falou que, às vezes, quando ele sai, ela fica horas no celular vendo que os amigos estão postando, né? Pra ver se ele vê alguma coisa. Porque ela diz pra ela mesma que ela confia nele, mas ele acabou gerando uma insegurança nela, né? Que ela não tinha porque ela confiava nele. É claro, eu acho que no caso dela, ver o meu namorado falando que, ah, a gente prefiro desse jeito. Vendo ele saindo sozinho com outras pessoas quando a namorada tá de outros, tá? E ela tá dizendo que não vai namorar de ninguém. Ele ia me gerar uma insegurança. E quando chega nesse ponto, gente, onde a gente fica realmente abitolada e fala, eu tenho que ver o que ele tá fazendo. Eu vou seguir o amigo, o amigo do amigo. Quando você vê se tá no story da namorada, do namorado, do amigo, da amiga que foi, não sei o quê. Porque quando chega nesse ponto, já é um sinal de que essa relação não tá te fazendo bem. Porque eu já tive essa fase, gente. A gente tá aqui a dor de ver o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, pra ver o... E é horrível. Essa sensação é horrível. E isso significa que você não confia na pessoa. Por alguma coisa do seu subconsciente, ou então por alguma atitude da pessoa que fez com que você não confiasse mais nela. E eu acho que pra mim uma das coisas mais importantes do relacionamento é a confiança. Se você não confia na pessoa, isso vai começar te fazendo mal e mal e gerar briga por coisas que às vezes nem existiram. Esse é o momento ou pra parar e conversar e decidir alguma coisa junto. É uma conversa realmente séria. Ou então é muito difícil continuar. Ela falou que tem muita história envolvida, né? Mas perguntou o que eu faria. Não quero que ele termine comigo, porque mesmo com coisas que me incomodam, ele foi o melhor namorado que eu já tive. Quando estamos juntos, ele é carinhoso. Nunca tivemos brigas agressivas ou ofensivas como em relacionamentos anteriores. Mas sinto que estou me ferindo. E isso é uma coisa, gente, que quando a gente tem um relacionamento ruim, como o caso dela, a gente meio que já espera isso de próximos relacionamentos. Por exemplo, eu tive namorados muito ciumentos. E aí quando eu tive um relacionamento com uma pessoa que não era ciumenta, eu ficava achando, por que ele não tem ciúme de mim? Eu acho que ele não me ama, né? Porque ele tem que ser doente, ciumento doente de mim. E eu entendi que não, ele não tem ciúme de mim, porque ele confia em mim. E eu meio que, inconscientemente, eu generalizei isso na minha mente. Não só de relacionamentos anteriores, mas também do casamento da minha mãe e do meu pai, por exemplo. Muitas coisas que eu vi, assim, eu associava que no casamento é isso, né? Isso veio desde a minha infância. Então, principalmente coisas que a gente viveu na infância ou de experiências anteriores, fazem com que a nossa cabeça associe de uma forma assim. Então, mesmo que hoje ela esteja em um relacionamento onde o cara diminui a autoestima dela, não faz nenhum esforço pra sair da cidade vizinha pra poder ver ela, né? Mas faz esforço pra ver os amigos. Ele diz que não pode levar ela. E aí, quando ela vê outros amigos levaram, então ele poderia. Então, óbvio que ela não tá descrevendo um relacionamento de uma pessoa que realmente quer estar com ela, que realmente ama ela, né? Claro que a gente não sabe de tudo, mas é o que eu posso julgar aqui. Mas ela disse que, mesmo assim, foi o melhor relacionamento que ela teve comparando com relacionamentos anteriores. Então, ele faz isso, mas pelo menos ele não é agressivo comigo. Ele não me ofende, né? Porque ela já entrou nesse relacionamento esperando que coisas que aconteceram antes iam acontecer. Gente, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar mais ou menos. E aí, outra coisa do se valorizar. Realmente, isso eu percebi que é a coisa da autoconfiança. Mostrar que você realmente se valoriza faz com que automaticamente as pessoas te valorizem também. Você vai deixar bem claro. Olha, eu não aceito ser tratada com menos do que eu acho que eu mereço. Quer sair com seus amigos? Eu vou sair também. Sai também, sabe? Se ele vê, ah, eu não saio e ela fica em casa, né? Que maneiro. Claro que, não tô dizendo, termina com ele. Acho que você sim deve ter uma conversa, falar das coisas que te incomodam. E ver se ele realmente vai reconhecer como ele vai reagir. E se ele vai tentar melhorar esses pontos. Mas eu acho que o mais importante é você trabalhar a sua autoconfiança, né? Ser mais confiante e se valorizar. Já falei, sim. Se vocês se valorizarem, as pessoas vão te valorizar também. Relacionamentos foram feitos pra somar coisas na nossa vida, né? Pra ter um parceiro, uma pessoa ali que vai somar coisas na sua vida. E não pra diminuir sua autoestima, pra mostrar que, ah, não tá nem aí pra você. Pra te fazer sentir mal. Se segura, vê no rede social de não sei o que. E não fique com medo de ficar sozinha. Nem fique pensando, se eu terminar com ele, eu nunca vou encontrar outra pessoa. Porque vai. Como você já falou, já teve relacionamentos anteriores. Quando é a nossa primeira desilusão amorosa, tudo bem ter esse tipo de pensamento. Mas depois, mesmo que seja difícil, sempre difícil, né? A gente sabe que passa, gente. Terminou, vai sofrer, chora. Não fica pensando de, ah, quero estar bem no dia seguinte. Vou sair. Não, não vai estar bem no dia seguinte. Chora, tudo que tem pra chorar. Sofre, tudo que tem pra sofrer. E aí, bola pra frente. Não é o fim do mundo mesmo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, eu posso fazer mais vídeos assim. Terminei minha maquiagem, terminei. Gostaram do meu batom, gente? E é isso. Deixa também o que vocês acharam do meu cabelo, assim. E parece que eu não penteei o cabelo. Ele tá desembaraçado, tá vendo? Não tá embaraçado, não. Mas, eu não sei. E ele vai armando, né? Daqui a pouco ele tá, ó. Clique em gostei, deixe um comentário. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.